Dor de cabeça para a presidente palmeirense Leila Pereira, chance de Marquinhos não ser mais negociado com o Arsenal e jogo que vale muitos milhões de reais para o Corinthians. No vídeo de hoje do canal do Nicola, falo sobre esses três temas, te atualizo sobre essa história de que Vidal já assinou contrato com o Flamengo. Bora falar também sobre Marcelo, lateral esquerdo do Real Madrid, que pretende comprar o Santa Cruz. Para completar as últimas do mercado de transferências, falo sobre as vaias em cima do Atlético Mineiro que perdeu em casa na Libertadores da América, como ficaram as primeiras e segundas colocações dos classificados na competição internacional, além de uma série de outras novidades, como por exemplo João Pedro, ex-jogador do Fluminense, que pode se tornar reforço de clubes brasileiros muito em breve. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo desde 2000 e estou por aqui para deixar você super bem informado. Seja bem-vindo ao canal. Não esquece de deixar o like se curtir o vídeo e de se inscrever apertando esse botãozinho vermelho de inscrevas. Ativa também as notificações para não perder informações de mercado, bastidores e muito mais. Bora começar esse vídeo contando que ele tem um oferecimento de Betano, casa de apostas esportivas, que é a patrocinadora máster de Fluminense e Atlético Mineiro. Nessa quinta-feira temos jogos importantes na Libertadores da América, queria fazer uma sugestão para vocês. É uma aposta quádrupla, ou seja, você vai fazer quatro jogos numa mesma aposta. No jogo Corinthians e Always Red, estou apostando que vai ter mais de dois gols e meio. Já em Atlético-Planense, Caracas vitória do Atlético, Boca Juniors e Deportivo Cali vitória do Boca Juniors e Libertar Strongest vitória do time paraguaio. Dessa maneira, a cotação salta para R$3,32. Estou apostando R$100 para ter um lucro de R$332. Se você gostou, é bem simples. Pega o link que eu deixei no comentário fixo, já faz seu cadastro na Betano e começa a apostar. Tenho certeza que você vai ter chance de se dar muito bem. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. E a primeira informação é de que Deverson, de forma oficial, se despediu do Palmeiras nesta quarta-feira. Atleta que marcou 30 gols em 140 partidas, temporadas de 2017 a 2022. Só uma constatação importante, Deverson havia sido comprado com dinheiro de Leila Pereira, R$18 milhões. Como o Palmeiras não conseguiu vender o atleta, vai ter dois anos para começar a pagar com juros e correção monetária essa conta bem alta. Bora falar também que o São Paulo venceu o Ayacucho na última rodada da fase de grupos da Sul-Americana. O Tricolor entrou com um time basicamente formado por atletas em cotia. E o único gol da partida foi marcado por Caio, atleta que foi um dos destaques da última Copa São Paulo de juniores. Uma curiosidade, o Caio se tornou o terceiro atleta mais jovem na história do São Paulo, a marcar gol em competição internacional. Ele tem 18 anos e 3 meses e só não superou Denilson e Diego Tardé. Seguindo com o giro, contar que Orejuela, lateral direito que ainda pertence ao São Paulo, deve ser devolvido na metade do ano. O Atlético Paranense está bastante incomodado com a não adaptação do lateral colombiano e com uma série de problemas físicos. Se Orejuela for de fato devolvido, São Paulo vai precisar buscar um outro clube para ele jogar. Bora falar também sobre Vitinho, atacante do Flamengo, que voltou aos trabalhos nesta quarta-feira. Não joga desde 30 de março, havia sofrido uma lesão na coxa e pode ser uma das novidades para o confronto contra o Fluminense no fim de semana. Jogo importante para a manutenção de Paulo Souza no comando do clube. Para fechar o giro, contar que Todd Boeli é oficialmente o novo dono do Chelsea. O anúncio aconteceu depois da aprovação da Premier League e também do governo britânico. Investimento de 4,2 bilhões de libras, que fazem da compra do Chelsea a compra mais cara da história do esporte, quando o assunto é franquia. Quero te contar agora como é que está ficando a classificação geral da Libertadores da América. Lembrando que nesta quinta-feira a gente tem os últimos quatro jogos, que vão apontar mais quatro classificados. Até esse momento, a liderança geral da competição entre os primeiros colocados é do Palmeiras, com 18 pontos conquistados, ele não pode ser ultrapassado. O dono da segunda melhor campanha é o River Plate, com 16 pontos, mesma pontuação do Flamengo. Só que ele leva vantagem no saldo de gols, muito baseado nos 8x0 que enfiou no Alianza Lima nesta quarta-feira. O Julian Alvarez, vendido para o Grupo City, marcou seis gols nesse 8x0. Terceiro, como eu contei, é o Flamengo, quarta colocação com Estudiantes, 13 pontos. O Atlético Mineiro, que perdeu para o Tolima em casa, acabou caindo para o quinto lugar, 11 pontos. Colo-Colo é o sexto, também 11. A gente deve ter o Corinthians como líder de uma das chaves. Timão vencendo o Always Red, vai para 11 pontos e também vai depender do saldo de gols para saber se ele ultrapassa o Colom e o Atlético Mineiro. O outro líder de grupo pode ser ou o Atlético Paranaense ou o Libertar. Para mim são os dois favoritos dessa chave. E eles podem chegar a uma pontuação máxima de 10 pontos, devem ficar com a última colocação entre os primeiros. Bora contar agora como é que está ficando o ranking dos segundos colocados. A melhor campanha até esse momento é do Tolima, 11 pontos conquistados e saldo positivo de 1. É a mesma campanha do Tajeres, da Argentina. Terceiro lugar do Fortaleza com 10 pontos. O Emelec é o quarto com 8, o Vélez é o quinto também com 8, o Serro Portenho é o sexto com 8 pontos. Imagino que vão se juntar essa galera, o Boca Juniors, vice-líder no grupo do Corinthians. Boca deve fechar com 10 e Atlético Paranaense ou o Libertar, aquele que não for líder, vai cair para a segunda colocação com 10 pontos conquistados. Quero falar agora sobre a noite histórica do futebol cearense. Fortaleza e Ceará conseguiram vitórias gigantes na condição de visitante e se classificaram para as fases de mata-mata. Da Libertadores e da Sul-Americana começando com o Fortaleza 4x3 no Colo Colo no Chile. Fortaleza até poderia empatar por conta da classificação, mas ainda venceu o Colo Colo. Teve um jogador a mais durante todo o segundo tempo, chegou a abrir 4x1 contra os chilenos, tomou 4x2, tomou 4x3. Alguma pressão na reta final da partida, mas se assegurou com a passagem para a próxima fase e com 10 pontos conquistados. É a primeira vez na história do Fortaleza no mata-mata da Libertadores. Com a curiosidade que em 2017 esse time disputava a Série C do Campeonato Brasileiro, uma baita de uma arrancada. Tomara que sirva de exemplo para a minha portuguesa. Já o Ceará foi à Argentina e bateu o Independiente por 2x0. Já havia vencido o Independiente na partida de ida e podia até perder por um gol de diferença para passar para a próxima fase. Com grande atuação de Steven Mendoza, o Ceará se manteve invicto e com 100% de aproveitamento vai para a próxima fase da Sul-Americana com 18 pontos conquistados em 18 possíveis. Outro recorde desse Ceará de Dorival Júnior foi o primeiro clube cearense a vencer um time argentino na casa deles. Agora dá uma dica espetacular para clubes brasileiros que procuram o atacante João Pedro. Ex-fluminense, hoje com 20 anos de idade, pode não permanecer no Watford para a próxima temporada. É que o time inglês caiu da Premier League para a Championship, a segunda divisão e pode precisar fazer dinheiro com esse atleta. Quero dar mais um detalhe importante sobre essa história. João Pedro já tem um clube brasileiro interessado. Red Bull Bragantino foi buscar informações. Entende que a aquisição dos direitos econômicos nem é o maior problema. O que pega hoje é o salário do João Pedro, bem acima da média praticada com os jogadores do time de Maurício Barbieri. Cheguei a contar para vocês que mesmo não se classificando nem para a Libertadores nem para a Sul-Americana, o Barbieri seguirá à frente do projeto do Red Bull Bragantino. Mas voltando a falar sobre o João Pedro. Vocês lembram dele? Surgiu muito bem no Fluminense, foi vendido ainda muito novo para o Watford. Foi titular na maior parte da temporada. Terminou o ano com 29 jogos, 4 gols e 1 assistência. Tem contrato longo com o Watford, mas diante da necessidade de uma reformulação do elenco com rebaixamento. Pode haver essa oportunidade de mercado. Só para fechar, queria contar para vocês que dos 29 jogos disputados pelo João Pedro pelo Watford nessa temporada, foram 16 como titular, 13 na condição de reserva. Só que os últimos 4 jogos do Watford nessa reta final, brigando contra o rebaixamento, ele foi titular em todos. E essa história de que Marcelo, lateral esquerdo do Real Madrid, pode comprar o Santa Cruz. Informação do GE, divulgada nessa quarta-feira, dá conta de que o Azuris, que já tem o Marcelo como sócio investidor, cogita a possibilidade de fazer uma proposta ao Santa. Clube extremamente tradicional de Pernambuco, recentemente conseguiu aprovar a Sociedade Anônima do Futebol e agora busca investidores. De acordo com a apuração do GE, recentemente representantes do Azuris estiveram na capital pernambucana para conhecer o centro de treinamento e o Arruda. A ideia é entender as condições do clube, as dificuldades financeiras, o tamanho das dívidas, para apresentar uma proposta oficial. Não temos valores até esse momento. A minha curiosidade é saber como é que o Marcelo vai lidar tendo dois clubes da mesma divisão. Nesse momento, o Azuris e o Santa jogam a Série D. O Azuris, inclusive, é o vice-líder do seu grupo. Campanha bastante boa no Grupo 8, enquanto o Santa Cruz aparece na quinta colocação do Grupo 4. O que você acha do Santa? Compraria o clube se tivesse bastante dinheiro? Use espaço para comentários e deixe a sua opinião. E a quarta-feira foi agitada para o torcedor do Flamengo com a notícia de que Arturo Vidal assinou com o rubro negro. A informação divulgada pelo torcedores.com dá conta de que o chileno já chegou a um acordo e vai defender o Flamengo até dezembro de 2023, ou seja, contrato de um ano e meio. Antes de gravar o vídeo, fui checar com gente do Flamengo e também com os representantes do Arturo Vidal para saber o que havia de verdade. Existe bastante jornalista divulgando a proximidade desse acordo, que faltavam pequenos detalhes contratuais. Pois bem, de fato, o Vidal aceitou reduzir de forma considerável seus vencimentos. Na Inter de Milão ele ganhava 3 milhões de reais por mês. Topa jogar no Flamengo por 1 milhão e 200 ou 1 milhão e 300 mil por mês. É menos, por exemplo, do que ganha o Gabigol, o atleta mais bem pago do elenco rubro negro, que fatura 1 milhão e 600 mil. O que faltava, de acordo com o André Cury, era o Flamengo oficializar essa proposta. Conversei com o André durante o programa do Nicola dessa quarta. Liguei para ele, ele atendeu e o André assegurou que o Flamengo ainda não fez a proposta definitiva. Pode ser um despiste do André? Pode. Até porque o Vidal ainda tem contrato com a Inter de Milão até 30 de junho. Se o Flamengo se precipita e acelera esse processo de forma pública, a Inter pode exigir a rescisão de contrato de forma imediata e aí o Flamengo vai precisar pagar os vencimentos do Vidal em maio e junho, causando um enorme problema porque só vai poder usar o Artur Vidal em julho. A partir de 18 de julho é que a janela de inscrições no Brasil reabre. O Vidal segue bastante animado com a ideia de jogar no rubro negro. Recentemente recusou propostas de dois clubes turcos e sempre que pode faz alguma menção ou postagem ligada ao Flamengo. Jogador que para mim seria titular em qualquer clube de futebol no Brasil. Era protagonista na Inter de Milão que acabou como vice-campeã italiana. Agora falar sobre o Atlético Mineiro que perdeu por 2x1 para o Tolima e ouviu vaias do seu torcedor em pleno Mineirão. O time não foi bem, deu muitos espaços para o contra-ataque, esteve atrás no placar do 1x0, conseguiu empate com o Sacha e praticamente nos acréscimos em um dos últimos lances da partida acabou tomando 2x1. A principal consequência dessa derrota foram as perdas de invencibilidades importantes. O Atlético não perdia na Libertadores da América 18 jogos desde 2019. Era a maior invencibilidade da história da Libertadores. Outro tabu que caiu foi a invencibilidade no Mineirão. 37 partidas com 33 vitórias e 4 empates. Torcedor do Galo que já não anda muito animado com o trabalho de Turco Mohamed certamente vai cobrar nos próximos dias. Bora falar agora sobre Marquinhos, atacante do São Paulo vendido ao Arsenal em formação exclusiva. Nos próximos dias o Overhampton apresentará uma denúncia contra Marquinhos. Quem assiste ao canal do Nicola com frequência vai lembrar que lá atrás eu contei sobre o interesse do Overhampton e do Arsenal no atacante do Tricolor. O clube inglês, o Overhampton, afirma que o Marquinhos assinou um pré-contrato. Ou seja, depois ao assinar com o Arsenal ele estaria infringindo um acordo que tinha selado com o próprio Overhampton. Inclusive, o Overhampton já contratou um escritório de advocacia no Brasil para apresentar queixa e abrir um processo formal contra o atacante do São Paulo. O Tricolor não é parte desse processo, não haverá qualquer sanção ou punição ao São Paulo. É bom que se diga. Também quis saber de um dirigente do Tricolor se existe alguma possibilidade de um acordo com o Arsenal cair. Esse dirigente do São Paulo me assegurou que está tudo ok. O Arsenal, embora ainda não tenha pago, já deu as garantias jurídicas de que o acordo vai ser selado. O Marquinhos, inclusive, já passou por exames médicos e se apresenta nos próximos dias no Clube Londrino. Negócio fechado por 3 milhões de euros ou algo na casa dos 15 milhões de reais. Muito abaixo daquilo que ele valeria. Mas vale a lembrança de que o Marquinhos havia assinado um contrato lá atrás com o Leco Raí Pássaro de 5 anos. Só que o primeiro contrato profissional de qualquer jogador não pode superar os 3 anos. Ou seja, a partir de 31 de maio ele deixaria de ter vínculo com o São Paulo. Inclusive, o Overhampton estava disposto a tirar o Marquinhos do Morumbi sem pagar qualquer quantia ao Tricolor. Bora falar sobre o Corinthians que faz um jogo de pelo menos 8 milhões de reais contra o Always Red na noite dessa quinta-feira. Partida marcada para a Neoquímica Arena a partir das 21 horas. Porque esses 8 milhões de reais é que todos os times que passarem a fase de oitava de final da Libertadores asseguram mais 1 milhão e 50 mil dólares. Ou mais ou menos 5 milhões de reais. A participação na fase de grupo já havia garantido mais 3 milhões de dólares ou 14 milhões e 400 mil reais. Mas bora nos ater ao que vale o jogo de hoje. Se o Corinthians pelo menos empatar com os reservas do Always Red garante a segunda colocação do grupo, vai jogar o mata-mata, assegura esses 5 milhões de reais de prêmio da Comembol e pelo menos mais 3 milhões de reais de bilheteria. Nos jogos importantes, Corinthians tem levado mais de 40 mil pessoas à sua arena e assegurado essa receita que agora fica para os cofres alvinegros ao contrário dos últimos anos, quando o acordo com a Caixa previa que toda a receita de bilheteria fosse utilizada para o pagamento do financiamento. Em 2022, as receitas com ingressos têm sido revertidas para o próprio Caixa corintiano. Dessa maneira, 5 milhões de premiação mais 3 milhões de bilheteria são 8 milhões de reais. Importante, se o Corinthians venceu o Always Red, e é a tendência, o Corinthians deve ficar com a primeira colocação. Isso porque o Timão hoje tem 8 pontos, mesma pontuação do Deportivo Cali. O Boca aparece com 7. Boca Juniors e Deportivo Cali se enfrentam na Argentina. O Boca vai precisar vencer a qualquer custo para ultrapassar o Deportivo Cali e ter chance de jogar as oitavas de final. Com isso, imaginando que o Corinthians vença e o Boca vençam, o Corinthians vai para 11 pontos, o Boca com 10 e o Timão assume a primeira colocação justamente na última rodada. Agora fechar o vídeo para falar sobre a dor de cabeça de Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Um dos primeiros grandes problemas da gestão, Leila, foi sobre Abel Ferreira, técnico bastante especulado no mercado europeu. Leila conseguiu resolver esse problema, renovando o contrato do técnico português, que só se encerra em dezembro de 2024. Multa recisória de mais de R$ 90 milhões, acompanhada de um salário de R$ 2,6 milhões, que fazem de Abel o técnico mais bem pago do futebol brasileiro na história. O novo problema diz respeito ao assédio em relação a atletas revelados na base e que estão no time principal. Contei para vocês que nos últimos dias o Ajax ofereceu R$ 17 milhões por Giovane. O zagueiro Renan, que está emprestado ao Red Bull Bragantino, tem duas propostas nesse momento, os valores não foram revelados. Já o Vanderland, lateral esquerdo, que ainda nem foi muito testado no time principal, já teve uma oferta de R$ 2,5 milhões do Rennes, foi recusada e agora surgiu uma sondagem do Basel da Suíça. Ainda tem conversas pelo Danilo, que é o jogador mais badalado do atual elenco. O Olimpíaco de Marsella e de Jorge e Sampaoli é um dos clubes que já sinalizaram com a possibilidade de proposta na metade do ano. O perdão está batendo na trécula de que não libera por menos de R$ 30 milhões de euros. Isso sem falar em outras propostas que já haviam sido feitas antes. Shakhtar Donetsk chegou a oferecer R$ 20 milhões de euros pelo Verón. Já o Grupo City tentou em três momentos diferentes a contratação do atacante Wesley. E para completar, o Gabriel Menino, no momento em que foi convocado para a seleção brasileira, chegou a ter uma sondagem de um clube da Espanha por R$ 15 milhões de euros. Bom pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Quem curtiu, deixa like. Se você ainda não é inscrito no canal, aperta o botãozinho vermelho de inscreva-se. A gente volta à tarde com mais um vídeo e a partir das sete da noite com o programa do Nicola. Espero vocês. Abraço. Tchau. 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 Tchau.